Aí galera, o negócio é o seguinte O Rafa trouxe uns convidados de outra cidade E a gente vai mostrar a eles nosso carinho Porque eu acho que eles tão precisando Aí DJ, saudando geral pro jovem casal Bater no palminha, 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 palminha É palmanazinha Bater no palminha, 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 palminha Mas tem o panelo meu amor E aí manos da quebrada Itaquera Cheguei nessa porra mais atrasado que o Gil na dividida Para narrar mais uma vitória do líder da porra toda No campeonato paulista de futebol e hostilidade Logo no começo já deixe seu like Porque isso ajuda um mil grau pra sair da deprê Parar de ser preguiçoso e fazer narração no dia seguinte Nesta terça-feira O Coringão foi até o bairro da criminalidade Onde o cidadão vai de fuzil e a AK-47 pra padaria O Coringão enfrentou o Mirassol Isso mesmo que você ouviu Jogo do Timão no estado mais criminoso do país Com a bola rolando foi só desgraça e mais infartos Jogo começou e o Mirassol ofereceu mais perigo Mas o Cássio pegou a porra toda Depois de vários ataques que não deram em bosta nenhuma Fagner cruza na área E o menino Ibrahim Mosquito faz o gol e abre o placar para o Timão O cara tava fora a mais de 800 jogos E em um jogo consegue fazer o que o Jô não faz E o primeiro tempo foi só isso Poucas ideias e muita coletividade na quebrada No segundo tempo tivemos uma bola na trave do Ramilói de cabeça de Minecraft No final da partida só deu Mirassol Mas o Timão ativou o modo Recuada E quando o Timão ativa esse modo você só tem duas opções Ou você toma no cu ou você toma no cu O foda é tomar pressão de timinho fraco do Mirassol Mas nesse canal eu tenho o máximo respeito pelo Mirassol Porque em 2013 meteram seis pirocadas violentas na porcada No final da partida ainda teve uma bola na mão do Fábio Santos Pênalti para o Mirassol Quando o jogador do Mirassol o bateu Cacião 20 metros de altura defendeu a bola Se gostou deixe seu like E se não é inscrito ative o sininho e se inscreva É nois E se inscreva no canal